Fala, galera do nosso canal! Você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com Alan Jefferson e Célio Cacheta. Eu sou Célio Cacheta e nos outros vídeos nós falamos sobre a função do presidente e do primeiro secretário. Agora nós vamos falar das funções do meio, o primeiro mesário e o segundo mesário, que são igualmente importantes para o fluxo de votação no dia das eleições, ok? O primeiro mesário, ele fica ao lado do presidente, basicamente ele dita o número para o presidente na hora da votação. Se vocês forem observar o título de eleitor, ele é composto por 12 números e eles ditam de 4 em 4, tá? Então, esse ditar é muito importante, falar devagar, falar com calma e ter esse entrosamento com o presidente, tá? No dia da votação, para que ele não digite o número errado. Independentemente se a votação for biométrica ou não, sempre o presidente, antes de habilitar o eleitor, tem que digitar o número do título da pessoa. Esse número vai estar no próprio título ou no caderno de votação, caso o eleitor não leve o título. Porque para votar, vocês sabem, basta um documento com foto. É essencial o documento com foto. Oficial. Outra coisa que o primeiro mesário pode fazer é substituir o presidente no horário de almoço ou quando ele vai ao banheiro, né? Ou substituir outras funções também, a depender do presidente, que é a autoridade da sessão, designar para ele durante os trabalhos, beleza? O primeiro mesário pode ajudar a preencher a arta? Pode, gente. Embora a legislação fala que é o primeiro secretário, a gente tem que usar o bom senso, tá? Todo mundo pode ajudar a preencher essa arta, qualquer função, a depender da determinação do presidente, que é a autoridade da sessão, beleza? Basicamente, é a função do primeiro mesário, tá? Tentar manter sempre a calma na sessão também, para não tumultuar os trabalhos, ser uma pessoa muito solícita com os outros na equipe. Vamos falar da função do segundo mesário. Como o próprio nome diz, o segundo mesário, ele vai substituir o primeiro mesário, nas suas ausências, ou o presidente, ou até mesmo o secretário, o primeiro secretário, se for necessário. Se o primeiro secretário não for uma pessoa proativa, como a gente já falou nos outros vídeos, né? A importância dele, ele pode, inclusive, substituir, não tem problema, depende do presidente, que é a autoridade da sessão. Vamos falar isso várias vezes durante o vídeo, tá bom? O segundo mesário, a função essencial dele é localizar o eleitor no caderno de votação. Parece uma medida simples, mas nem sempre é. Por exemplo, sessão que tem mais de um caderno, quando a sessão tem, sei lá, tem 400 eleitores, geralmente ela tem dois cadernos. Então, ele tem que estar atento com a ordem alfabética, porque, às vezes, ele tá progando no caderno e tá no outro caderno. Sessão agregada, o que é sessão agregada? Quando duas sessões estão funcionando no mesmo local. Então, a gente pegou a sessão 1 e 2 e tá funcionando juntas. Nesse caso, vai ter dois cadernos de votação. Então, o segundo mesário tem que estar atento, porque, às vezes, ele liga pro cartório falando que os eleitores não estão no caderno de votação e o outro caderno tá lá no malote, tá bom? Então, o segundo mesário é o dono do caderno de votação, né? Ele chega e já pega o seu instrumento de trabalho, pega todos, tá? Outra coisa que acontece também, o caderno de TTE, que as transferências do voto em trânsito, geralmente é um caderno fininho. Tem que estar atento, porque a maioria dos eleitores que não estão nos cadernos vão pra nesse fininho. Além disso, o segundo mesário tem que estar atento também com relação aos canhotos de votação, né? Geralmente, a gente manda régua pra vocês destacarem, porque o primeiro turno fica no final da coluna e o pessoal, geralmente, destaca o segundo turno. Errado. E a assinatura é a segunda e não a primeira, né? Outra coisa que o segundo mesário tem que estar atento, que os cancelados e suspensos estão no final do caderno de votação, geralmente dos 2020 pra frente só. E os que não tiverem no caderno de votação, vocês podem tentar habilitar na urna. Se passar, pode votar mesmo não estando no caderno de votação, tá? O que acontece é que o TCE não coloca a lista completa dos eleitores cancelados e suspensos, porque eu acho que ficaria muito grande a impressão. A justificativa é essa, tá? Aqui a gente imprime a relação. A gente imprime a relação e grampeia no caderno pra evitar esse tipo de confusão, tá bom? Outra função que apareceu pro segundo mesário esse ano, o que que é? Controlar o celular. Cabe ao segundo mesário solicitar, como ele é o primeiro da mesa, solicitar ao eleitor que deixe o celular. Ou na mesa, aqui a gente fez uma...